E terra a tcheca, e terra a tcheca, e terra a tcheca Aquele abraço pra meu parceiro de Elson Churrascaria Novilho Gril E terra a tcheca, e terra a tcheca, e terra a tcheca Aí chiquitita, checa, checa Desenterra a tcheca, desenterra a tcheca, desenterra Caralho, neguinho, Thiago Lumpas Aí chiquitita, perdida Desenterrou a tcheca e parou no chão Desenterra a tcheca, desenterra a tcheca, desenterra a tcheca Vai Daniel, agência Slum, Alô do Mel, irmão, tamo junto Agora em terra, agora em terra, vai E terra a tcheca, e terra a tcheca, e terra a tcheca E terra checa